Destaque nas corridas, a equipe Tucanos uniu atividade física e conhecimento. No dia 25 de maio, acontece o primeiro ciclo de palestras. A ideia é levar conhecimento e informação aliado à atividade física, ensinando atletas e amadores a buscarem também os resultados fora da pista. Esse ano, o grupo de corrida Tucanos está inovando um pouquinho. Então, nós em parceria com a CIR, estamos realizando, nós iremos fazer nesse mês de maio uma palestra e depois nos próximos meses nós teremos mais três palestras. A primeira palestra será ministrada por Jonas Gamba, com o tema Desafios da Corrida de Rua, Contribuições da Psicologia do Esporte. Então, nós estamos trazendo nessa primeira palestra um profissional da Universidade de Londrina que vai vir fazer uma palestra voltada para o corredor de rua. E lembrando que, assim, as vagas são limitadas, né? Sim, as vagas são limitadas, né? Logo depois nós estaremos passando para você o endereço onde a pessoa deverá fazer a sua inscrição. Nós não iremos cobrar nenhum valor financeiro, né? Estamos pedindo apenas um gênero básico para ser doada para uma entidade da cidade. Professor, então aproveita, deixa aí o convite para toda a população, né? Falando aí o dia e o local onde será essa primeira palestra do ciclo de palestras de 2019. Então, essa primeira palestra vai acontecer no dia 25, sábado, às 15 horas, no auditório da CIR. As vagas são limitadas e a inscrição será um pacote de café. Você pode fazer sua inscrição até o dia 18 de maio pelo WhatsApp 99646 1076.